Você sabe quem são os pares românticos dos atores do elenco da série Vandinha na vida real? E quais deles estão solteiros? Você sabe também qual atriz teve um bebê neste ano? Então já pega a pipoca, arruma a postura e vamos nessa! Vamos começar com ele, o jovem e belo ator canadense que interpretou Xavier Thorpe. Ele tem 21 aninhos. Provavelmente você já viu o rapaz na série de TV X-Men The Gifted como Anne Strucker. Este é o seu papel mais conhecido. Percy também é filho de artistas. Seu pai é o Joel Thomas Hines, um romancista, diretor, músico e ator. Sua mãe é Sherry White, atriz e escritora. É como dizem, filho de peixe, peixinho é. Agora preste muita atenção! Temos um recado muito importante para todos que suspiram ao ver o ator em cena. E não acredita que Vandinha não deu nenhuma bola para ele. Percy diz que não está namorando ninguém. E realmente, não há nada em suas redes sociais que sugira qualquer outra coisa. Além disso, o ator também não revelou nada sobre seus relacionamentos anteriores e nem mesmo disse se já teve algum. Hunter Dohan é norte-americano, tem 28 anos de idade e o seu primeiro papel de destaque antes da sua interpretação como Tyler em Vandinha foi na série Truth Be Told da Apple TV+. Na série, ele viveu uma versão mais nova do ator Aaron Poe. Além de arrancar suspiros do coraçãozinho sombrio de Vandinha na série da Netflix, Hunter Dohan também tem um amor na vida real. Ele é casado com o Fielder Jewett. A cerimônia aconteceu em junho deste ano, 2022. O casal namorava desde 2018 e ficaram noivos no início de 2020. E isso é tudo que se sabe sobre eles. Mas pelas fotos, parecem ser um casal muito fofo. Vocês não acham? E agora é a vez dela, a protagonista que arrasou no papel como Vandinha Adams. Jen Ortega é uma atriz norte-americana com ascendência mexicana. Ela nasceu em Coachella Valley, na Califórnia. A atriz tem apenas 20 aninhos. E antes mesmo de ficar conhecida pelo seu papel como Vandinha na série da Netflix, já era conhecida devido à sua atuação como Harley Diaz, na série A Irmã do Meio da Disney Channel. Mas Jenna não começou sua carreira de atriz aí. Ela já atuava desde os 8 anos de idade, quando estreou em uma participação especial da série de TV chamada Robby Robb. Agora você deve estar querendo saber sobre os romances da gata, além da série Vandinha, não é mesmo? Então, o que se sabe sobre a vida amorosa de Jenna Ortega? Infelizmente, não há muita coisa. Pois a atriz é bastante reservada quanto a isso. O pouco do que Jenna revela sobre sua vida pessoal inclui que ela nunca namorou ninguém. É até difícil de acreditar, não é mesmo? Dada a sua beleza e super carisma. Mas, aparentemente, ela está muito bem sem um relacionamento amoroso. E a vida não se resume só a isso, não é mesmo? Com certeza. No entanto, há alguns rumores de que a atriz já se envolveu com o ator Angel Asher em 2018. O rapaz é conhecido por seu papel como Billy Batson, no filme Shazam. Os rumores começaram quando os dois compareceram juntos a uma festa de Halloween, vestidos como Ariana Grande e Pete Davidson. Após isso, apareceram juntos novamente em alguns eventos do Tapete Vermelho e num clipe de música. Mas, nenhum deles confirmou ou negou o suposto relacionamento. Emma Myers é quem deu a vida à personagem que é totalmente o oposto de Vandinha, a Ened. Ela é estadunidense, nasceu em Orlando, na Califórnia. Os trabalhos da atriz incluem os filmes Torturada pelo próprio pai, Dead of the Night, e Romance de Natal, Aldente. Na série, Ened tem uma paixonite pelo personagem Ajax e ambos acabam se relacionando. Mas, na vida real, ela está 100% solteira. E não há nenhum relato que diga o contrário. Além disso, sabemos que muita gente adora a amizade das personagens Vandinha e Ened. Portanto, temos uma ótima notícia para essas pessoas. As duas também se tornaram grandes amigas na vida real. Luiz Guzmán é o ator que interpretou o par inseparável de Mortícia Adams, o romântico Gomes Adams. Como sabemos, ele ama muito a sua bela esposa e está disposto a fazer de tudo por ela. Na vida real, não é muito diferente. Luiz Guzmán, que é porto-riquenho, também é casado e muito feliz. Ele está há 30 anos com a sua esposa, Angelita Galarza Guzmán. E durante esse longo relacionamento, os dois deram vida a cinco filhos. Isso mesmo que você ouviu, cinco. Com certeza é muito amor envolvido. O ator não é de falar muito sobre a sua vida pessoal. E sua esposa, como não é atriz e nem famosa, tudo que se sabe deles é que vivem com seus filhos em Sutton, uma cidade dos Estados Unidos localizada no estado de Vermont. Lá, são donos de uma fazenda luxuosa chamada Wild Orchid Stables. Como profissional, Luiz é um ator brilhante que já trabalhou em diversos filmes e programas da TV. Ele conta que ficou emocionado quando Tim Burton ofereceu a ele o papel do personagem Gomes, com o qual ele cresceu sonhando em interpretá-lo um dia. Ai, incrível, não é mesmo? Nós adoramos contar essas histórias em que os sonhos se realizam. Mas Tim Burton não é o único grande diretor de cinema que já convidou Luiz para um trabalho. O cineasta Steven Soderbergh também adora o Luiz Guzman. O colocou nos filmes Out of Sight, The Limey e Traffic. Isso só prova que o pai da Vandinha é mesmo um ator muito competente. Catherine, a linda atriz que deu vida à icônica Mortícia Adams, tem origem galesa e possui 53 aninhos. Ela é bastante famosa, já atuou em diversos filmes como A Lenda do Zorro, Rock of Ages, Titanic de 1996 e já ganhou também muitos prêmios, incluindo um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Chicago. Caraca! A beldade possui um marido também famoso, que já foi aquele típico galã de arrancar suspiros da mulherada. Ele é ninguém mais e ninguém menos do que Michael Douglas. O artista de 78 anos já ganhou um Oscar de Melhor Ator Principal pela sua atuação no filme Wall Street, onde viveu o personagem Gordon Dico. Os dois estão casados há mais de 20 anos e têm um filho e uma filha juntos. O que você talvez ainda não saiba é que, assim como a maioria dos casais famosos, eles já participaram de algumas polêmicas envolvendo o relacionamento deles, passando por altos e baixos. E até quase se divorciaram em um momento. Mas já se resolveram e continuam juntos até hoje. Neste vídeo, não podia faltar ele, que é um membro inesquecível da família Addams, o Tio Chico. O personagem foi interpretado pelo ator Fred Armisen. Aliás, você sabia que o ator estava tão empolgado com o papel de Tio Chico que ele até raspou o cabelo pra isso? Na vida real, ele é bem diferente do que o vemos na série. Então, parece que não só a Jane Ortega, que estava muito comprometida com o seu papel na série. Enfim, bora saber mais sobre o ator Fred Armisen. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like pra ajudar o canal. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva pra não perder novos vídeos. Então, vamos ao que interessa. O ator tem 56 anos e é um cidadão estadunidense. Armisen é mais conhecido por seu trabalho no programa humorístico Saturday Night Live. No entanto, ele também já atuou em filmes que você deve conhecer bem, como O Natal Brilhante, Eurotrip e Tiras em Apuros. Atualmente, Armisen não está comprometido, porém já foi casado duas vezes. A primeira vez foi com a cantora inglesa Sally Teens, de 1998 a 2004. Já na segunda vez, casou-se em 2009 com a atriz Elizabeth Moss, conhecida pelo seu papel como a secretária Peg Olson na série Mad Men. Os dois ficaram juntos até 2011. Depois de se divorciar de Armisen, Moss contou que o casamento deles foi traumático pra ela. No entanto, ela não deu mais detalhes sobre isso. Quanto ao Armisen, ele comentou mais tarde que nunca foi um bom marido e que se sentiu mal com isso. Também não comentou mais detalhes. Além dos casamentos que não deram certo, Fred namorou a atriz Natasha Lyonne, conhecida por interpretar Nick Nichols, na famosa série da Netflix, Orange is the New Black. Os dois se relacionaram por oito anos antes de terminarem em abril deste ano. A doutora, que ficou responsável por entender a mente gótica de Vandinha, é interpretada pela atriz Rick Lindholm, de ascendência sueca. A série de Tim Burton não é o primeiro grande trabalho da atriz. Certamente você já a viu na popular série The Big Bang Theory. Nela, Rick viveu a personagem Ramona Nowitzki, a aluna de pós-graduação que era obcecada por Sheldon. Ela também já participou de outras séries populares, como Buff, A Caça a Vampiros, Gilmore Girls, Brooklyn Nine-Nine e muito mais. E os talentos de Rick não acabam por aí. Além de atuar, ela também canta. A loira é conhecida como cantora e compositora da comédia Folk, Garfungal e Oates. E suas canções são hilárias. Ah, lembra da atriz que comentamos no início do vídeo que teve um bebê recentemente? Em março deste ano, 2022, a atriz compartilhou a feliz notícia no feed de seu Instagram e postou várias fotos encantadoras de seu bebê, acompanhadas da seguinte legenda. Bem-vindo ao mundo, homenzinho. Ai... Pouco tempo depois, ela também compartilhou o nome de seu bebê, dizendo que se chamaria Keton James. E aí, você já sabia que Rick se tornou mamãe esse ano? Comente! Quem acompanha a atriz nas redes sociais sabe que ela adora fazer tweets engraçados sobre namorados. Mas sobre a sua vida amorosa mesmo, ela não conta nada. Afinal, Rick gosta de se manter longe dos holofotes. Por isso, não gosta de falar sobre os relacionamentos que já teve. No momento, ela não está ligada a ninguém publicamente. Aproveita pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda temos muita coisa pra falar sobre essa série.